Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez de Ceratossauro e eu estou aqui com o Vortex. Fala aí Vortex. E aí galera, beleza? Aqui é o Vortex. E estamos aqui agora para caçar em... Acabei de interromper o Vortex, coitado dele. Mas a gente vai seguindo aqui porque estamos com fome e eu pelo menos estou. Como é que tu tá aí Vortex? De fome. Bem pouquinho, acho que 90%. 90%? Ah, então tá tranquilo. Sou eu mais que preciso mesmo. Agora eu estou morrendo de fome e quero comer. E opa, olha só, tem uma carcaça que detira no Sororrex. Interessante. O que tu acha? Será que expulsa ali o Uta e pega ou deixa para ele? Ah, se a sua forma for muito grande, bora expulsar ele. É, ela tá na metade, mas acho que não vale a pena. É que tu não tá com fome, senão a gente vai ter que ficar com essa carcaça aí. É, bora cair fora então. E eu quero sabe o que? Eu quero batalha, eu quero luta. Não, não, calma irmão, não é assim. Isso que eu quero, Vortex. E eu tô com sede. Então toma água. Será que não tem herbívoro aqui não? Eu acabei de ver um shanty aqui em cima. Tá, mas shanty é fofo, né? Claro, é dificinho. Olha lá ele, ó. Tá vendo? Ah, agora eu vi. Eita! Alberto, bora. Ah, tem o Alberto aqui, caraca. Opa, vamos pegar o Alberto. Aí, rapaz. Albertinho é nóis. Foi! Ah, tá indo embora, volta aqui, Alberto. Sou muito. Eu vou pegar, deixa pra mim. Deixa pra mim. Toma. Mordi? Duas mordidas seguidas. Aí, pega ele. Ele já vai morrer, ele tá bem branquinho já, ó. Ah, já era. Deixa que eu pego. Aí, já era. Aê! Tá, vamos degustar aqui, então, a carcaça do Alberto. Provavelmente, pode ser, na real, que ela esteja acompanhada de alguma coisa. Pode ter outros Albertos aqui, então, fique ligado aí, Vortex. Aham. E o Uta acabou de caçar um Ava ali, coitado do Ava. O cara tava só correndo, velho. Ué, e a carcaça? Ele não tinha carcaça, não? Pois é, né? Que feio, hein? Atacando Ava Ceratops inocentes, enquanto tem uma carcaça de T-Rex gigante. Que feio. Você não vale nada. Vou deitar aqui. Se quiser tomar água, pode ir de novo. Não sei. Já volto. Já volto. Olha só aqui, Vortex. Tem um Trike e um Diablo. Olha que interessante. Muito interessante. Eu não sei se eles vão sair daqui, até porque, né, a gente é meio perigoso. Tudo bem que a gente tem a carcaça ali do Alberto, né? Aham, e se fosse pra atacar, eu tô com medo desse Trike. É, mas são dois Ceratos. Os Ceratos são rápidos. Então, tipo, a gente se daria bem, até contra o Diablo, talvez. Aham. Mais ou menos. O que aquele Uto tá fazendo? Mínima ideia. O cara tá em volta ali do Strike do Diablo. Tá, deixa eu ver aqui, vou aproveitar e dar uma olhada. Vortex, eu tenho uma notícia. Tem um Xantungossauro completamente machucado. Acho que a gente teria conseguido até derrotá-lo ali aqui. Vem aqui pra tu ver. Se ele der um pisando na gente, já era. É, eu sei. Já ameaçou, já ameaçou. Deixa eu voltar pra carcacinha, se não. Eu vou voltar. Meio perigoso. Não tem graça, cara. Não tem graça. O cara ficou bolado e disse que a gente tava uns 10 metros dele. É. Tá, vamos comer. Ainda preciso. Ele tá ameaçando, acho que é o Uta. Eu acho que é o Uta mesmo. Ele tá ali. Ah, pessoal, não reparem a minha voz, mas é porque eu tô um pouco esfriado, tá bom? Ih, o Xantung voltou já. Tá indo embora. Eu acho que ele veio verificar a gente, Vortex. Igual a gente. Tipo, ele queria ver onde a gente tava. Uhum. Tá, eu vou dar uma passeadinha pra cá. Vou dar uns gritos também pra ver se algum outro Ceratossauro responde. O que eu duvido muito, porque, né, sei lá, é um lugar muito grande. É, a gente veio bem longe. É, pouco provável que tenha Cerato por aqui. Faz tempo até que eu não vejo um Cerato. Vortex, eles estão indo embora, o Xantunga. Ah, não. Só porque a gente ia passar eles. É, tava todo pra pegar um deles. Não, mas vem aqui, dá uma olhada. O cara tá muito ferido. Vem ver. Olha ali, ó. Tu não tinha visto antes, né? Olha lá. Tá ferido, né? Nossa Senhora, lutou com o quê? Ah, foi com o Rex. Ah, peraí. Ah, é, faz sentido. Eles podem ter lutado ali, depois o Xantunga correu pra lá, né? Com a perna quebrada ainda, detalhe. Por isso que o outro, então, não matou o Ava. Faz sentido. O Caracaço não era do outro. Vou mandar amizade. Vamos ver o que eles vão responder. Só me dá aqui, meu. É nem bom. Beleza, então. Vai de cabeça baixa agora. Sem amizade. Aqui não tem amizade entre carnívoro e herbívoro. Vortex, olha só quem apareceu agora. Um Gigalotosaurus. E tá chegando. E aí? Vou ameaçar. Ameaça ele. E a amizade volta. Mas quem é isso? É um Giguinha pequeno? Ah, não. É um Giguinha. Bora voltar um pouquinho? Isso aí? Vamos dar uma brincadeira com ele. Vamos dar uma brincadeira. Quer vir? Será que ele vai vir mesmo? Tá parecendo que sim. Audacioso, audacioso. Olha, olha só. Ai, tomou. Nossa Senhora. Sai correndo, sai correndo. Corre, corre. Vou pegar ele. Aí, ó. Toma. Mordi. 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 Ah, colei. Ah, já era. E aí? Será que eu elimino ele ou eu faço ele correr? Eu faço ele correr. Mate ele agora. Acho que ele vai cair. Ó, vou dar uma chance pra ele. Vou deixar ele bem ferido. Aí, ó. Vambora. Que isso? Eu dou uma chance que o cara me faz isso. Ó, se tiver ferido, Vortex, sai correndo, velho. Não, eu não tomei nenhuma dele ainda, não. Sério que tu não tomou? Eu fiquei longe até agora. Caraca, velho. Eu achei que tu tinha tomado uma dele. O maluco é brabo. Aí, tô correndo. Pum. Bom. Fez muito bem, Anaquim. Ele era perigoso demais para continuar vivo. Pô. Agora. Tu viu que eu ia deixar o cara fugir? E ele voltou querendo me acabar comigo. Sim, a gente queria sair e acabar matando. Agora já era. Vamos ficar aqui com... Agora tinha duas carcaças, velho. Não. É, vamos passar o resto do dia aqui. Ficar pra sempre aqui agora. E o pior é que eu não tô com fome. Deixa eu ver até. Dá uma olhadinha aqui. 88 e 90. Tá. Tá tranquilo. Descansa aí. Eu achei que tinha tomado uma mordida mesmo aquela hora que tu passou por ele. Não, eu saí correndo. E ele não acertou na real. Eu acho que ele... Sei lá o que aconteceu. Tá. Acontece, acontece. Eu também não mordi ele na hora que eu passei por ele. É. Ah, é? É, eu só passei. Beleza. É, tá bom. Aí, depois de um tempo, finalmente a carcaça lá do Giga e também a carcaça do Albertossauro terminaram. Agora o Vortex aqui tá utilizando seu faro para localizar outro alimento. Achou alguma coisa? Nada. Só água aqui na nossa esquerda. Só água aqui. De fato tem um riozinho. Bom, eu não tô com sede e não tô com fome. Até porque... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu tô com 94 e 90. 90 de sede. Dá pra tomar um pouquinho de água. Então eu vou fazer o seguinte, Vortex. Vamos andar, sair deste local que seria a Queda, né? Tá certo? Sim, tá. É a Queda. E vamos para um outro ambiente. Vamos ver se a gente consegue localizar alguma manada ou de repente até um grupo de ceratossauros, o que seria muito bom. Pra onde sugere? Descendo aqui pelo... Vamos lá. Olha a Queda o nome disso aqui mesmo. Então é descendo pela Queda. Beleza. Vamos reto aqui. E vambora. Tá na hora de se aventurar. Bora! Seis horas e meia depois. Olha só, Vortex. Quem está aparecendo aqui para nós, dois espinossauros sedentos por carne e ceratopsidia? Né? Tavam descendo aqui e olha o que a gente encontra. Eu acho que nem ia ser a ceratopsidia o nome, né? Inventei agora. E tá vindo ali, ó. Tá tentando atravessar. Ih, vamos mandar amizade. Estão com fome. Será que rola amizade? Nada, eles estão com fome. Vamos ver. Aqui, ó. Amigo, Espino. Amigo. 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 Corre, corre, corre. Não tô deixando nem a gente passar, velho. Qual é? Amigo, cara. Aí, aí, aí. O que a gente faz, Vortex? Vamos correr. Não tem o que fazer. Vem pra cá, ó. Aqui, ó. Será que dá pra passar? Espero que sim. Agora já foi. Tá. Tá, beleza. Aí, vamos ficar aqui, ó. Pronto. Vamos observar. Vão seguir a gente, será? Tá ali embaixo. Vem aqui! Aí, os Spinosauros... Desistiram. Ou não. Vamos ver. Não tá vindo. Mudaram de ideia. É sério, velho. É sério, velho. Vambora. Valeu, falou aí, Spinos. Fui. Aí, finalmente eles pararam. Olha lá. Tô lá atrás agora. Vou mandar... Nossa senhora. Nossa senhora. Quase que eu fui. Quase que o cara foi pro precipício. Meio altinho até, né? Meio alto. Se o giro do Cerato não fosse bom, eu tava lá embaixo. É. Vou mandar um salve pra eles daqui. Eu ia falar. Salve. Aí, beleza. Vambora. Agora sim. A chuva tá sinistra. É. Ainda bem que, pelo menos, eles não podem utilizar o faro. E, também, dificulta pra localizar as pegadas. Então, né? Tipo, as pegadas e carcaça, outras coisas. E a gente também não fica com sede. Isso que é um ponto positivo. No caso. Não que eles precisariam, né? Farejar por causa das pegadas. Mas, pelo menos, a sede a gente não fica precisando, no caso. Tá perfeito. Mas, ó, eu acho que eles realmente desistiram de seguir a gente. Perfeito. Então, e bom, é sobre esta fuga que a gente vai ficando, ó, por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertindo. O Vortex tem um canal no YouTube, pra quem não sabe. Então, eu vou deixar aí na descrição pra vocês seguirem ele, beleza? Valeu a todos. Muito obrigado. E valeu, Vortex, por participar deste vídeo. Valeu, hein, velho. Igualmente. Eu que agradeço. Valeu a todos. Isso aí, velho. Valeu mesmo. E eu tô sem estamina. Tô sem estamina? Então, eu vou te esperar. Vou girar aqui. Deitar e descansar. E valeu. Até mais. Foi. E valeu. E valeu. E valeu. Legenda Adriana Zanotto